É, galera, é isso mesmo que vocês viram no título. Possivelmente, tenho quase, tipo, uns 90% aí de certeza que o Definho, o Deathslinger, será o próximo killer do Dead by Daylight Mobile, galera. Sim, cara, sim, galera. É bem possível, mas antes de tudo, já vai deixando aquele like, compartilha o vídeo, se inscreva se você é novo no canal, beleza? Galera, no momento não estou fazendo live, mas em breve estarei voltando com as lives, beleza? Pessoal, 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 pessoal. Eu fiz um vídeo aí que foi, que eu coloquei, que foi falando do rework do Ferro Velho e do Midwitch. Eu falei, pessoal, vocês gostariam que fizessem um vídeo separadamente de cada killer, né? Dos vazamentos que eu tinha até o momento de cada killer, né? Para, como é que pode dizer, de, assim, as evidências, né, que pode estar chegando ele no mobile ou que pelo menos tem só vazamentos, né, cara? Então, galera, do Deathslinger eu já fiz um vídeo. Eu estou refazendo ele, mas com algumas coisinhas aí diferentes, cara, ok? Então, vamos que vamos lá, então, galera. Primeira coisa que eu gostaria de falar pra vocês, galera, o pessoal do DBD Mobile fez uma live. Eu não vou conseguir achar essa parte da live, pessoal, lembrando aqui, ok? Mas eu vi essa, esse pedaço dessa live e eles falam o seguinte, cara, a Julia, né? Acho que alguém, alguém pergunta pra ela, né? Não sei se é um desenvolvedor também. Pergunta pra ela do Chains of Hate, né, cara? Que é a DLC do Deathslinger. E ela fala que a mecânica dele teria que fazer, né, no caso, né, pensar na mecânica do Deathslinger, pois é uma mecânica, não é muito difícil, não é muito complicada, complicada, mas é uma mecânica chatinha de se fazer, né, e teria que trabalhar nela com, assim, né, com uma certa tensão, né? Porque ele tem o tiro, né, tem que puxar também. O cara, no PC, você dá o tiro com... Você puxa a mira com o botão direito e dá o tiro com o esquerdo. E puxa o cara com a corrente com o botão direito, entendeu? É dois botões. E depois, para tu dar o hit, tu tem... Para depois tu dar o hit, tu tem que apertar o M1, entendeu? O primeiro botão, né, do mouse. Então é bem complicado, cara, bem complicado mesmo fazer a mecânica dele. Mas sim, galera, ele pode estar chegando no mobile, pois as evidências, essas evidências que eu estou mostrando para vocês, apontam, galera. Pessoal, o Deathslinger, ele tem as perks deles, ó, faz um tempão adicionada, ó, um tempão. A mesma coisa do One. Tipo, vai fazer o quê? Uns... Tipo, uns... Uns 4, uns 11 meses. Cara, faz muito tempo, cara. Cara, faz 6, 5 meses, eu não lembro, mas faz muito tempo que as perks do Deathslinger já estão no jogo, né? Estão nos arquivos do jogo, lembrando aqui, ok? Né? E na I1TT que teve aí, galera, né? É bom lembrar aí também, né? Vou estar falando para vocês já, já. Primeiro eu vou estar passando para vocês o videozinho aí, cara, do Forte People no jogo, ok? No Forte People. Isso aí eu estou enganado para uma versão de testes ou algo do tipo. Eu vou estar passando para vocês o videozinho enquanto eu vou falando. Vocês vão vendo aí o Forte People funcionando, galera, beleza? Lembrando, galera, o Forte People é aquela perkzinha que quando você não está ferido, se você clicar em alguém que está tipo no chão, no estado morrendo, ou o cara acabou saindo do gancho e você quer curar ele rapidão, você aperta o M... No caso, qualquer negócio, né? No caso, no mobile vai ter que clicar na perk, né? No PC eu aperto o M4, que é um botãozinho meu, né? Aí o cara se recupera completamente, mas você fica broken acho que por 100 segundos, uma coisa assim, né? A perkzinha, ok? E como vocês viram no videozinho, né? Que ficou passando e quando eu estava falando, essa perkzinha aí já está no jogo faz tempo, né? E em uma TT, né? Que teve... Na TT que foi na TT de 7 de dezembro, alguma coisa assim, cara, foi adicionada uma coisinha bem estranha, cara. Que a gente tem que ficar de olho, galera. Lembrando, galera, vazamentos, tudo pode mudar. Pode ser que nem seja o Blight, né? Aqui é só um... Como é que fala? É uma especulação minha, né? O pessoal pediu para eu fazer o vídeo. Eu estou fazendo todos os vídeos de todos os killers que tem vazamento até o momento, ok? Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui agora. Aí, galera. Eu já estou aqui no site. Como vocês podem ver aqui, ó. É o site oficial. No dia 7 de dezembro, né? No Pet Notes aí do 7 de dezembro. Foi adicionada uma coisinha aqui estranha, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Nesse B aqui. Está vendo aqui, ó? Deixa eu até... Está vendo aqui, ó? Ó. Está vendo aqui, galera? Esse B aqui. Forte People agora premia Bloodponts quando usado. Atualmente não disponível no celular, galera. Atualmente não disponível no celular. Isso foi dia 7 de dezembro, ok? Então está... Cara, tudo indica que vai ser o Deathslinger, pois ele é o killer mais antigo do jogo, né? Até o momento. E a mecânica dele, eu não sei como seria, mas é o killer mais antigo do jogo, cara. Pode ser que seja o Blight que lance? Pode ser, cara. Eu não sei, né? Posso estar enganado, galera. Ok? Lembrando aqui que isso aqui é especulação, galera. Não é nada confirmado. Assim que eu tiver mais vazamentos sobre o killer, eu estarei soltando para vocês, né? Como eu disse lá no começo do vídeo, que a Julia lá, né? Que é a da desenvolvedora do DBD Mobile. Uma das desenvolvedoras, né? Ou da equipe, sei lá. Falou que teria... Acho que estariam trabalhando na mecânica. Eu não vou achar parte dessa live, galera. Que a live é bem antiga, né? E eu não estou falando mentira, viu, galera? Ok? A mecânica do Deathslinger teria que trabalhar ela do zero, né? Para o Mobile, porque é uma mecânica complicada. Mas... Né? Vamos aguardar, né, galera? Lembrando que é vazamentos. Tudo pode mudar. Pode ser que nem seja o Deathslinger, mas é uma especulação minha que pode ser que o Deathslinger saia, né? De próximo killer. No caso, em junho ou maio, alguma coisa assim que vai ser o próximo killer. Acho que é em junho, né? É em junho. É a cada três meses que lança um killer. Então, é, vai ser em junho. O próximo killer, então, possivelmente, pode ser o Deathslinger, ok? Lembrando aí. Então, galera, o que quer dizer aqui o Fortepipo não está totalmente pessoal quando lançou sua TT, pessoal? Lá em 7 de setembro, o pessoal falou, ah, é bug de tradução. É o Dead Hard. Não é o Dead Hard. Se fosse bug de tradução, aqui, ó. Vou até de destraduzir aqui, ó. Ah, peraí, já está aqui mesmo, ó. Vou até de destraduzir, ó. Fora o Fortepipo, o Noah, agora, premia Blutepoints quando usado. E não sei o quê, ainda é... Prontely not available on mobile, ok? Não disponível para mobile, para dispositivos móveis, ok? Lembrando aqui. Galera, não é bug de tradução. Eles colocaram isso aqui de propósito. É um spoiler, né, do próximo killer, provavelmente. Pode ser que seja o Deathslinger, ok? Até agora não teve nenhum spoiler, nenhuma atualização sobre o Blight, etc. E o Blight também acabou de sair no jogo. Pode ser que lança o Blight? Pode ser, mas eu acho que o Deathslinger tem a chance maior de estar chegando, ok? O Deathslinger, que é foda, mas vocês não têm noção, galera, como você estava vendo no vídeo no começo, ok? Então, é bem possível, galera, é bem possível que o próximo killer seja ele, né? No caso aqui, o Deathslinger com a Zarina, brother. Forte e pipa da Zarina, para quem não sabe, viu, galera? Como eu disse aqui, ok? Então, a chance, cara, de estar chegando o Deathslinger em junho é alta. Como eu disse para vocês, a perk dele está aqui no jogo desde o ano passado. Desde o ano passado. As perks dele e as perks da Zarina também já estão no jogo, como vocês viram aí no videozinho. Está desde o ano passado, faz muito tempo, cara. Igual do Fred, né? Igual do One. E o One saiu também. Tudo indica que o próximo killer seja o Deathslinger, beleza, galera? Lembrando, isso aqui é uma seriezinha aqui, né? Eu vou estar trazendo, no caso, todos os killers que até agora tem vazamentos, né? Que no caso aí é o Blight, eu acho só que vai ter vazamentos. O Gems, eu não sei se vai ter. Vamos ver, né? Eu acho que o Gems tem sim, mas se tiver, eu vou estar trazendo para vocês, ok? Lembrando, galera, vai ser três videozinhos iguais esse daqui, né? Não iguais, mas no mesmo formato de vazamentos. Agora saiu do Deathslinger. O próximo é, talvez, o Blight ou Gems. Vamos aguardar, ok? Eu espero que vocês tenham curtido o videozinho, galera. Isso aqui são vazamentos antigos, mas esse outro aqui é mais recente, que eu falei do Deathslinger, que a Júlia ainda falou lá, desenvolvedora, né? Falando que tem que trabalhar na mecânica do Deathslinger, que é uma mecânica que tem que fazer do zero, né? Porque no PC a mecânica dele é meio, né? Não é muito complicada, mas no mobile vai ser meio complicada, mas é bem possível que esteja chegando ele ao dia de próximo killer, beleza, galerinhas? Então, deixa aquele likezão para nós, se inscreve, valeu, falou e fui!